Revolução, que traga o movimento a todo lugar E tu amor de ser da cor e morrer Revolução, que traga o movimento a todo lugar Sobre ti eu sou livre Este mundo que eu sei Todos nós estamos mortos e vivo está E a bênção, que traga o movimento para sempre Todos nós estamos mortos e vivo está E a bênção, que traga o movimento para sempre E a bênção, que traga o movimento para sempre Música 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 Música